Ei, você! Sabe o que a França, Reino Unido, Países Baixos, Itália, Estados Unidos tem em comum? Não? Então vem comigo que depois da vinheta eu vou te contar no vídeo dessa semana aqui do Estudar Fora. E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Andriele Fiva e hoje eu vou contar pra vocês quais são os 7 museus que tem acervo online pra você visitar direto da sua casa. Mas antes disso, eu quero pedir pra você deixar sua curtida nesse vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações pra não perder as novidades, combinado? Então vamos lá! O primeiro museu que vamos falar hoje é o Museu do Louvre da França. Ele conta com a tecnologia de reprodução das salas em imagens 360, onde é possível os visitantes conhecerem mais sobre a história do artista clicando nas obras. O passeio virtual pode ser feito por 4 galerias. A primeira, The Advent of the Artist, galeria com obras do período clássico até a Renascença com nomes como Delacroix, Rembrandt, Titoré e outras mais. A Power Place tem uma exibição com foco na conexão entre arte e política desde a antiguidade. A The Barring Movement, que explora a representação da dança através da arte e seus diversos materiais. E a Founding Minds, com acervo de ilustrações, escultores, pintores, cineastas e músicos de todo o mundo e que retratam os mitos da humanidade. Muito legal, né? Se você é fã das artes clássicas e das modernas, não perca a oportunidade de conhecer a Galeria do Louvre. Atravessando o Estreito de Dover, chegamos ao nosso próximo museu, The National History Museum. Localizado no Reino Unido, utilizam a tecnologia de mapeamento dos seus espaços internos pelo Google Maps. Nele, você encontra diversos tipos de esqueletos de dinossauros, tanto os voadores quanto os terrestres. E, além disso, o acervo do museu possui uma grande variedade de ossatas. São mais de 80 milhões de espécies de animais que existiram desde a antiguidade até os dias atuais. Esse acervo é dividido em cinco coleções. Paleontológica, zoológica, entomológica, botânica e mineralógica. E tem mais! Você que é apaixonado por biologia vai adorar saber que o museu também conta com a coleção de animais estudados por Charles Darwin. Aposto que você ficou curioso, curiosa, né? Então não deixa de conferir. O terceiro museu do vídeo de hoje está localizado em Amsterdã. O Heiske's Museum disponibiliza quatro andares do prédio para visita virtual. O tour conta com a possibilidade do visitante trafegar de uma galeria para outra, passando pelos corredores do museu. Assim como o National History, o acervo do museu amsterdãnês possui grande variedade. Ele conta com artefatos, pinturas, esculturas e outras obras desde a antiguidade. Isso sem falar no subsolo, onde são expostas esculturas e artefatos de antiguidade do leste asiático. Vale o tour, galera! Já no Vaticano, o tour conta com uma plataforma própria que reproduz imagens em 360, assim como no Museu do Louvre. A visitação online é muito atrativa. Ela possui 12 galerias que contam com afresco e esculturas dos espaços internos do Vaticano. Você pode passear pela Capela Sistina e ter acesso a outras galerias com pinturas extremamente detalhadas. E aí, que tal conhecer um pouquinho mais? E como quinta opção, temos um museu localizado na cidade das Estrelas, Los Angeles. O J. Paul Gere Museum dos Estados Unidos oferece um tour por dois andares do Gere Center. E assim como no Heiske's Museum, o visitante pode caminhar desde as galerias de espaços internos do museu até a lojinha de souvenir. O acesso das galerias do Gere Center expõe obras como mobiliários, pinturas, esculturas e artefatos de artes clássicas. E de volta à França, temos o penúltimo museu do vídeo, o Museu de Orsay. Localizado na cidade da Luz, Paris, o museu disponibiliza três andares para o tour. As galerias têm o seu acervo virtual, esculturas e pinturas famosas de artes clássicas como o autorretrato de Van Gogh e outras obras como Cezanne e Degas. Se você é fã das artes modernistas, vai amar! E o sétimo e último museu que indicamos é o Muse, The Science Museum localizado na Itália. O Muse disponibiliza seis andares para o tour virtual. Nas galerias, é possível caminhar por paredes de vidro, onde é possível ver a paisagem da cidade e também encontrar projeções, artefatos científicos e reproduções de animais de diversas regiões. No espaço central dos seis andares, conseguimos ver acervo de animais erguidos pelo ar e cercado pelas paredes de vidro. E aí, vai aproveitar para conhecer vários museus, né? Ah, eu espero que sim, porque hoje, por aqui, é só. A gente chega ao fim do vídeo e vai deixar na descrição os links de todos os museus para vocês acessarem e poderem fazer as visitações, tá? Não se esqueça de deixar a sua curtida, já que você chegou até aqui. E compartilhe esse vídeo com outras pessoas que também se amarram em museus. Ah, e se você sentiu falta de algum nome na lista, conta aqui pra gente nos comentários, que a gente faz novos vídeos contando pra galera sobre novos museus virtuais. Um beijo, até a próxima, pessoal!